Música Vamos falar algumas coisas. Em primeiro lugar, um ponto que eu gostaria de deixar claro. Não vai haver redução de carga tributária no Brasil. Quem se ilude a respeito disso, saia daí, não vai dar certo. A carga tributária brasileira corresponde aos gastos que o governo tem. Esse governo, foi dito aqui, mais de 90% dos compromissos do Estado são intocáveis. Então, não é de a gente se iludir. Nós escolhemos esse tamanho de Estado. Nós queremos ter uma federação. Nós quisemos que o Amapá fosse um Estado. Então, a gente quis que existisse lá um Tribunal de Justiça. A gente quis que tivesse lá uma Assembleia Legislativa e que tais no Estado do Amapá. Isso custa dinheiro. Eu pego o exemplo do Amapá, por favor, entre outros tantos. O Brasil custa caro e nós decidimos ter esse tamanho de Estado. Talvez, algum dia, a gente resolva sentar, todo mundo, vamos fazer um novo Brasil, um Brasil diferente. Este Brasil custa caro, então não vai reduzir a carga tributária. Segundo ponto. E a questão da complexidade da legislação? Essa complexidade da legislação também, em boa parte, é fruto de a gente ter optado por uma federação. Ou seja, temos União, Estados e Municípios. E nós, e aí foi uma opção nossa, nós quisermos que União, Estados e Municípios tivessem tributos próprios. Eles mesmos legislassem. Isso não é obrigatório, gente. Existem federações, só pegar assim, uma federaçãozinha qualquer, uma Alemanha da vida. Na Alemanha, é uma federação, ninguém vai negar. Os Estados têm uma grande autonomia, têm recursos, mas não significa que eles legislam sobre os seus impostos, não. Eu tenho uma legislação federal unificada, embora os Estados arrecadem. Então, um tema é quem legisla, outro é quem arrecada. Nós temos uma história que nós optamos porque cada ente cria o seu próprio tributo. É um pouco assim de poder também, porque se eu crio um tributo, eu posso criar uma isenção, eu posso mudar uma alíquota, eu posso fazer a chamada guerra fiscal. Então, eu diria, este debate pode vir a ser, de algum modo, amadurecer. Já começam a se perceber que esse tipo de guerra fiscal vem trazendo algum problema. Existe esperança de mudança aqui? Existe. Da carga tributária, não existe. Dessa outra, existe alguma esperança, porque nós chegamos a um ponto tão alto de problemas que talvez a gente venha a mudar. No momento, o que acontece? No momento, eu tenho tributos federais, estaduais e municipais, que economicamente são a mesma coisa, mas juridicamente não são. Me dê uma diferença sincera entre o IPI e o ICMS. Ah, professor, o IPI vai só para a indústria e o ICMS vai até o comércio. É só uma questão de até onde vai cobrar. Um incide sobre o outro. Agora, o problema é o seguinte, como eles são tributos diferentes, eles não se conversam. Então, eu não tenho crédito de IPI para compensar com o ICMS e nem vice-versa. Faz o que a gente chama efeito de cascata. E vamos piorar, os municípios historicamente têm o ISS. E como o ISS é dos municípios e ninguém toca, então um insumo importantíssimo na minha indústria, no meu comércio, que é o serviço, então aquele serviço de limpeza, vigilância, o que seja, é insumo. Eu não tenho crédito daquele imposto. Então, quando eu calculo o meu ICMS, eu ponho na minha base de cálculo o ISS que eu já paguei, porque eu não tenho nenhum crédito disso. É, de novo, tributo sobre tributo. Enquanto eu tiver essa federação com tributos espalhados por várias pessoas jurídicas de direito público, eu vou ter uma complexidade, eu vou ter pequenas diferenças. Esse país tem 27 legislações de ICMS. Esse país pode chegar a 5.500 legislações sobre ISS. E você, empresário, você, comerciante, que quer negociar no Brasil, tem que saber da legislação de cada um desses países, que pode ser que um formulário seja diferente. Ou seja, são leis diversas que você tem que trabalhar. Este emaranhado é fruto de uma opção que nós tivemos de dar às pessoas jurídicas de direito público, União, Estados e Municípios, o poder de legislar sobre os seus tributos. Notícia não precisaria ser assim, e nós não seríamos menos federação se nós não fôssemos assim. Mas, como eu disse, essa é uma esperança que eu tenho a médio prazo. Talvez, assim, estamos chegando no debate. Mas existe o terceiro elemento, e sobre esse eu queria falar com vocês. Eu queria falar sobre um outro custo. Eu não quero falar de carga tributária visível. Eu quero falar da carga tributária invisível. Eu tenho dito para os meus alunos que pagar imposto dói. Pergunta para qualquer empresário. Pagar imposto dói. Só tem uma coisa que dói mais que pagar imposto. É pagar para pagar imposto. É o quanto que te custa pagar imposto. Se você não correr com um exército burocrático para assegurar que você não vai ter uma multa porque você descumpriu alguma chamada obrigação acessória que você teria só para dar satisfação ao fisco. Esse custo, o chamado custo de conformidade, os compliance costs, é o tema que a gente deveria tratar aqui hoje. Porque aí sim dá para mudar muito. E não precisa de reforma constitucional nenhuma. Não precisa nem de reforma em lei. É um assunto mais simples. E os números aqui são assustadores. O Banco Mundial vem contratando a Pricewaterhouse anos para dizer um pouco sobre quanto custa pagar tributos. Essa pesquisa, vocês podem procurar na internet, é Pay in Texas. Em cada ano aparece agora. Vou pegando a pesquisa Pay in Texas 2015. No Brasil, encontramos só 2.600 horas médias no Brasil. E, gente, eu estou pegando o Price, eu não estou pegando o Instituto, porque tem alguns institutos de pesquisa tributária que a gente não leva muito a sério. A Price eu levo a sério. A Price levantou 2.600 horas médias no Brasil para se pagar tributo. Quem é o segundo? Deve estar alguém perto. Perto, geograficamente, a Bolívia. Quantas horas nós temos na Bolívia? Bolívia, 1.025. Nós, 2.600. Bolívia, 1.025. Venezuela, 792. Equador, 654. São os únicos países da América do Sul que demandam mais de 600 horas. E que, é claro, vão ser responsáveis pela grande concentração de horas no continente sul-americano. Colômbia, foi dito aqui, 239 horas. Chile, 291 horas. Qual é a média mundial? Eu estou falando em países que arrecadam bem. Eu estou falando em países que têm uma bela eficiência tributária. Portanto, só para mostrar que não há uma relação. Qual é a média mundial de horas que se gasta para pagar tributos? Segundo esse mesmo estudo, 176 horas é a média na União Europeia. Na África, é verdade que tem sete países com mais de 60 horas. Mas a média lá também são 150 horas. Gente, é só para pôr uma questão. Nós não precisávamos ter tantas... 2.600 horas. Nós somos campeões de longe. Eu tenho isso em um quadrinho que eu ponho para os alunos, que é interessante que você vai pondo assim, por faixa. E, de repente, no caso do Brasil, eu sou obrigado a usar duas linhas, porque não cabe, não tem a transparência, o número de horas em relação às demais. 2.600 horas contra 170. É vergonhosa a situação. A Fiesp também publicou um estudo... Procura na internet. O peso da burocracia tributária na indústria de transformação. É um estudo de 2012. Mas como os dados me chocaram. Em 2012, segundo a Fiesp, a indústria paulista, falando só São Paulo, gastou 24,6 bilhões de reais. Isso não é dinheiro que foi para o governo. Isso não é dinheiro que foi para a escola. Isso é dinheiro que foi somente para cumprir obrigação acessória. 1,16% do faturamento da indústria paulista vai para o custo de conformidade. Só para você localizar e lembrar de percentuais, o PIS no sistema cumulativo é 0,65. Ou seja, 1,2% do faturamento é duas vezes a arrecadação do PIS, que é gasto que não vai para ninguém. Que vai só para essa tal de burocracia. Nos preços dos produtos, diz que impacta com 2,6% nos preços dos produtos, segundo a Fiesp. E o que é mais triste nesse estudo é quando vai verificar quem que suporta esse custo. Daí fala que as pequenas empresas, desse dinheiro, gastaram 6 bilhões. Médias, 5 bilhões. Grandes empresas, 13 bilhões. Se você considerar, portanto, mais ou menos a questão grande versus pequena, significa que nós estamos tendo uma carga excessiva na pequena empresa. Carga do que, gente? Carga de gasto do Estado. Porque a obrigação acessória nada mais é do que uma privatização de uma atividade do Estado. É o Estado dizendo, como me dá muito trabalho conseguir essa informação, como me dá muito trabalho preencher isso, você particular faz. Agora, quando o Estado tem um gasto dele, esse gasto dele é arcado por impostos, e os impostos, bem ou mal, são distribuídos conforme a capacidade contributiva. Ou seja, quem pode mais, paga mais com os custos do Estado. Quando o Estado pega um gasto dele e joga para o particular, a capacidade contributiva não é mais parâmetro. Então, toda vez que eu tenho a privatização de gasto do Estado, eu firo a capacidade contributiva. Empresas com prejuízo, empresas pequenas, têm custos enormes para cumprir funções públicas, funções do Estado. Diante dessa circunstância, é que vem a pergunta, e o que fazer? Como aconteceu isso? Na verdade, o que aconteceu é que tem uma culpa aos tributaristas. Vamos incluir nisso, vamos dizer assim, gerações. O fato é que o direito tributário, os tributaristas brasileiros, no século XX, passaram se preocupando com aquilo que chamava obrigação principal. Obrigação de pagar tributo. Num certo momento, era a preocupação com questões formais, legalidade, anterioridade, retroatividade. Fez-se uma certa moldura formal para a criação de tributo. Lá, por 88, começa-se a desconfiar que essa moldura formal não era suficiente, porque, afinal de contas, exceto o atual governo, via de regra, governos não têm dificuldade de passar a lei. Mas, depois de 88, verdade seja dita, houve uma certa mudança de linha, ou seja, que erros formais acontecem. Agora mesmo tem um agora que aconteceu. Mas erros formais são pequenos. de regra, parece que os tributos são criados por lei, via de regra, estou falando porque tem exceção aí, mas via de regra a respeito da anterioridade, retroatividade, não tem sido um problema como esses. Só que eles são muitos. Para nossa sorte, a Constituição de 88 trouxe também limites materiais à criação de tributo. Então, proibição do confisco, capacidade contributiva, mínimo existencial, e você encontra decisões que eu chamaria de limites materiais à criação de tributo. Isso tanto na doutrina quanto em jurisprudência. Então, você, contribuinte, fique tranquilo. Eu diria que, com relação à obrigação principal, bem ou mal, nós estamos muito bem. Muito bem. Acontece que os tributaristas que se preocuparam com a obrigação principal viam no código a chamada obrigação acessória. E, talvez, pelo nome obrigação acessória, é assim, eu, quando estudei direito tributário na faculdade, a gente nem falava disso, ninguém lia a obrigação. Ela era acessória, ela era secundária e ficou abandonada sem qualquer limite. Verdade seja dita, algumas pessoas tentaram dizer que as tais obrigações acessórias teriam que ser criadas por lei. Algo que não tinha muito sentido, o Código Tributário Nacional não fala em lei, fala em legislação. Algo que jamais foi acatado pelo judiciário e algo que, entre nós, ainda que fosse verdade, lei ora lei. Acabei de dizer que fora atual presidente, via de regra, passar uma lei não é exatamente o problema. A questão, e agora dentro do mérito, é que não se discutiu que o Código Tributário Nacional, o nosso vetus do Código Tributário Nacional, já em 1966, quando falou das chamadas obrigações acessórias, não deu uma carta branca, como parece. Ele fala que as obrigações acessórias vão ser criadas pela legislação, e agora nota a expressão do Código, no interesse da arrecadação ou da fiscalização. Esse teste, o teste do interesse, é um teste jurídico. E interesse não é comodidade, não é conforto. Ou seja, é perguntar qual é o interesse dessa informação, por que ela é relevante. E quando eu ponho o foco, isso é um foco jurídico, de um texto do Código Tributário Nacional, que está lá desde 1966, e que nós, contribuintes, deixamos de lado. Porque, se eu pergunto qual é o interesse, eu começo a fazer um teste jurídico de proporcionalidade. Porque eu identifico o interesse e eu faço a primeira pergunta. Mas essa medida serve para cobrir esse interesse? É um teste que a gente chama de adequação. Ou seja, essa informação é adequada para dar essa informação que é interessante? Teste jurídico. Tem um segundo teste na proporcionalidade. E esse teste, eu tenho certeza que as 2.600 horas cairiam para 300. É o teste da necessidade. Quando eu falo em proporcionalidade, são três testes. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O teste da necessidade diz o seguinte. Ainda que essa medida sirva para este fim, ela é necessária? Ou haveria outro modo de atingir esse mesmo fim com menor ônus? E aqui fica banal, gente. Aqui fica banal porque essas 2.600 horas são fruto de uma acumulação de obrigações acessórias que criam-se novas e se esquece que já havia antiga, se esquece de revogar antiga. Nós, lá na Associação Comercial de São Paulo, contratamos a mesma price para fazer um estudo simples. Queríamos saber quantas vezes a mesma informação era dada para o mesmo físico. não quis nem ser exagerado para o mesmo físico. Chega-se a 16 vezes a mesma informação dada ao mesmo físico. Vou dar um exemplo para você, empresário. Quantas vezes você acha que você informa o seu faturamento para o físico? Você vai preencher o PIS. A primeira linha, faturamento. Você vai preencher COFINS. Primeira linha, faturamento. Tem declaração de imposto de renda. Primeira linha, faturamento. e cada tributo. A primeira linha, faturamento. Faturamento mês a mês. Agora, daí chega no trimestre, faz uma declaração trimestral, o que você informa? O seu faturamento trimestral, como se não fosse a somatória dos três meses. Final do ano, anual. Ou seja, você vai repetindo, repetindo, repetindo a mesma informação. Com um detalhe, você, hoje em dia, já tem um sistema chamado SPED. Ou seja, tudo o que aparece na sua contabilidade, online, está lá no fisco. Portanto, o fisco já sabe o seu faturamento. Ele não precisa perguntar. Não existe interesse nenhum nesta informação. Não passa pelo teste do interesse. Ou seja, nós temos obrigações acessórias, essas 2.600 horas que nós gastamos, com o SPED contábil, você tem que olhar para cada uma delas e dizer, desculpe-me, você contraria o código, você contraria o código. Nós temos clara situação de ilegalidade nessa exigência. Note, agora estou falando em critério material. Estou falando não há interesse na informação. Porque a única coisa que pode acontecer é você errar. É na hora que você vai preencher a guia, troca um número pelo outro. Enfim, você só tem chance de errar. O fisco não ganha nada de novo nessa informação que ele já não tinha. Mas você pode errar. E, se você errar, você vai ter uma multa em cima disso. Então, se você me perguntar o que nós temos que brigar ou nós temos que lutar agora e perguntar, é nas obrigações acessórias. É cada vez que se cria uma obrigação acessória, tem que ter um teste meio básico. Bom, você quer essa informação? Por quê? Você já não tinha? Se você já tinha e quer agora, você vai revogar a informação anterior? Ou seja, cada vez que se cria um novo formulário, porque isso é um fruto dessa tal de informatização, é paradoxal. É paradoxal porque a gente acreditava que, com a informatização, reduzisse-se os custos. E, curiosamente, a informatização aumenta o custo. E, cada vez que eu crio um novo programa, eu crio junto um novo formulário para alimentar esse programa. Então, eu aumento o custo. E eu esqueço de revogar, esqueço não, desprezo a revogação do anterior. E vou dando essas informações várias vezes. Isso do mesmo órgão. Isso para não falar de vários órgãos. Veja, gente, algumas situações são absurdas nesse sentido de falta de comunicação. Você, quando você faz sua declaração de imposto de renda, você informa seus bens no Brasil e no exterior. Entretanto, você também é obrigado a fazer uma declaração ao Banco Central dos seus bens no exterior. Daí você não informou ao Banco Central algo que você informou para a Receita. sabe o que acontece? Você está com um crime. Crime de evasão de divisas, que é manter recursos do exterior não informados ao Banco Central. Quando ninguém me explica por que eu preciso informar ao Banco Central, se ele já pode saber, é um governo só. Esse governo não se fala e nós pagamos a conta disso. Outro dia me dizia um professor da PUC, de Direito Tributário, que é juiz federal, ele me disse algo que eu fiquei boquiaberto. Ele fala, Schwery, imagina o seguinte, outro dia me acontece o seguinte, eu recebo uma petição do procurador da Fazenda Nacional pedindo que seja oficiada a Fazenda para informar, não sei qual era o número que precisava lá da Fazenda. É o Renato Becho, ele dizia. E eu perguntei para ele, mas escute, você não é o advogado da Fazenda? Quer dizer que eu, juiz, tenho que oficiar o seu cliente para dizer para você advogado alguma coisa? quer dizer, esse é o tamanho da burocracia que nós temos hoje. Ou seja, o advogado da Fazenda não fala com a Fazenda, precisa de um juiz intermediar e dar prazo para a Fazenda se manifestar. Essa é a tal da burocracia brasileira. Eu pego esse exemplo que é notório de dizer o que nós estamos acontecendo. Ou seja, não há comunicação e quem paga o preço somos nós. São essas obrigações acessórias que a gente vai dando várias vezes porque, ah, não, pegar a informação da repartição ao lado é muito difícil. você que me dê informação. Você informou para o PIS, informa para o Covid, é a mesma receita federal. Mas se informa. O ESPED é o ESPED. Gente, ou seja, eu acho que, concretamente, o que a sociedade tem que fazer? Brigar por redução da carga tributária? Não. Não perca tempo. Brigar pela redução da complexidade, pela revisão da federação? seria bom, eu diria, já estamos maduros para tanto. É uma boa briga que eu espero que a gente venha a ter. Agora, o que nós estamos atrasados? Estamos atrasados no controle das obrigações acessórias. As entidades de classe estamos atrasadas no controle das obrigações acessórias. É cada vez que se cria uma nova, é soltar uma pergunta, é entrar com o mandato de segurança, é exigir, de algum modo, do ponto de vista jurídico, para questionar essa obrigação. Nós simplesmente, passivamente, deixamos criarem novas e novas obrigações acessórias com informações que não passam pelo teste do interesse e que se passarem pelo interesse não passam pelo da necessidade.